Guerra de marcas Coca vs Pepsi A Coca-Cola fatura 33 bilhões de dólares por ano, mas a Pepsi faz quase o dobro disso, faturando 64 bilhões. Produtos, além de refrigerante, a Pepsi é dona de várias outras marcas, como Louritos, Leys, Toddy e várias outras. E já a Coca preferiu ficar só nas bebidas, como suco del Valle, água cristal e chá mate. Quem nasceu primeiro? A Coca-Cola foi criada em 1886 por John Pemberton. Já a Pepsi nasceu 12 anos depois, então... Esse aqui é o primeiro logo da Coca-Cola e esse aqui é o primeiro da Pepsi. Obviamente a Pepsi copiou a Coca-Cola. A Pepsi já contratou grandes estrelas para fazer comerciais, tipo Beyoncé, Madonna e até o Michael Jackson. Já a Coca-Cola contratou a Anitta, o Lua Santana e o Projota. Eu fiz uma enquete no meu Instagram e muita gente preferiu a Coca-Cola, então Coca-Cola. Sabor. Que legal. E já voltei depois de limpar toda essa sujeira, vamos ver agora qual sabor é o melhor. Primeiro o Pepsi. Embora a Pepsi tenha espirrado na minha cara, a Pepsi ganhou. Guerra de Marcas McDonald's vs Burger King Além do McDonald's faturar 3 bilhões a mais que o Burger King, os lanches são mais baratos. O McDonald's tem mais de 38 mil lojas em 120 países, enquanto o Burger King tem só 15 mil. Eu fui comprar os dois lanches na hora do almoço e o McDonald's demorou mais de 5 minutos para entregar, enquanto o BK me entregou em menos de 3. Obviamente o marketing do BK é muito mais criativo, como por exemplo essa vez que eles zoaram o McDonald's aqui em São Paulo com o meme Nutella vs Raiz. O McDonald's tem 31% de preferência, enquanto o BK tem 35. Então, Burger King ganhou. Guerra de Marcas Monster vs Red Bull. Faturamento. A Monster fatura 6 bilhões por ano, mas já a Red Bull faz quase o dobro disso, faturando 11 bilhões de dólares. 1 a 0 Saúde. Nesse tópico, as duas marcas são praticamente idênticas. A Red Bull tem 75 miligramas de cafeína, enquanto a Monster tem 85 e um pouquinho a mais de açúcar, o que te dá mais energia. Patrocínio. A Red Bull patrocina o Neymar e o Max Verstappen. E já a Monster patrocina o Paul Schumalone e o Conor McGregor. Óbvio que ponto para a Red Bull, mas só por causa do Neymar. Sabores. Contando todos ao redor do mundo, a Red Bull tem só 25 sabores, enquanto a Monster tem mais de 40. Tipo esse aqui estranho de café. Logo. O da Red Bull significa força e energia, e já o da Monster tem gente que fala que significa meia, meia, meia. O slogan da Red Bull é Red Bull te dá asas, e acredite ou não, eles já foram processados por propaganda enganosa e tiveram que pagar 13 milhões de dólares. Então vou dar um ponto de graça. Fórmula 1. A Red Bull tem duas equipes, mas a Monster tem o Hamilton. Então, Monster ganhou. Guerra de Marcas. Pizza Hut versus Dominus. E vamos começar com um teste de tempo. Eu já fiz o pedido das duas pizzas aqui no aplicativo ao mesmo tempo, e agora é só esperar para ver qual vai chegar primeiro. E a nossa primeira pizza já chegou e é da Dominus. A da Pizza Hut, segundo o aplicativo, falta 8 minutos para chegar. Então, 1 a 0 para a Dominus. Bom, eu pedi exatamente o mesmo sabor e o mesmo tamanho nas duas pizzarias. A Pizza Hut me cobrou R$57,00 e a Dominus me cobrou R$71,00. Então, Pizza Hut é mais barato. Avaliação. Aqui no aplicativo que eu fiz o pedido, a Dominus tem uma nota 4.1, que não é muito boa, e já a Pizza Hut tem uma nota de 4.8. Então, mais um ponto para a Pizza Hut. Bom, agora vamos ver a apresentação e vamos começar a cada Pizza Hut. Vamos ver, vamos ver. Olha isso, mano. Vamos lá, vamos ver, vamos ver. Nossa Senhora, mano. Eu juro, essa aqui está mais bonita que a da Pizza Hut. A apresentação, a Dominus já levou. E eu sei que não parece, mas essas duas pizzas são do mesmo sabor, que é frango com catupiry. Vamos ver agora qual dessas é a melhor. Vamos começar com a da Pizza Hut. Bom, para a Pizza Hut eu vou dar uma nota 8. Vamos ver agora a pizza da Dominus. E sem dúvida nenhuma, a da Dominus é muito melhor, então Dominus ganhou. Guerra de marcas Pringles vs Huffles. A Huffles fatura 1.5 bilhões de dólares, enquanto a Pringles fatura um pouquinho mais, chegando a 2 bilhões. Aqui no Brasil, as batatinhas Huffles são líder de mercado há mais de 30 anos. Todo mundo fala que a Huffles tem mais ar do que batatinha dentro da embalagem, mas na verdade, eles fazem isso de propósito para proteger durante o transporte. A Pringles tem mais de 100 sabores no mundo inteiro, enquanto a Huffles tem um pouquinho mais que 10. Eu fiz uma enquete no meu Instagram perguntando qual das duas era a melhor e mais de 70% das pessoas escolheram Pringles. Sabor. Huffles ganhou. Recentemente a Huffles também lançou uma nova versão de tubo igualzinho a Pringles e eles ficaram um pouco bravos com isso e mandaram um recado para eles. É uma enorme satisfação dar as boas-vindas aos novos concorrentes que se inspiraram em Pringles. Parabéns pela tentativa de sair do tão comum e imprevisível saco. Tudo fica melhor com Pringles, o resto é um saco. Então, Pringles ganhou. Comprei o lanche mais caro do McDonald's versus o mais caro do Burger King, vamos ver qual desses vai ser o melhor. Vamos começar comprando as batatas. Essa aqui é a do Burger King e essa aqui é a do Mac. A do Mac é bem mais fina, mas não é segredo para ninguém, é bem melhor. Bom, vamos partir para o lanche agora. Esse aqui do Burger King eu paguei R$49,90 e esse do Mac eu paguei R$42,90. De peso e tamanho, os dois são praticamente a mesma coisa. Então, vamos começar pelo do Mac. De apresentação, o McDonald's ganhou uma nota o quê? Nota 4? 3. É, nota 3, mano. Ó, o lanche parece gostoso, mas tipo de apresentação ganhou um 3, vai. Ele tem por dentro, ó, pão, molho tust, que é um dos melhores que tem do Mac, alface, tomate, hambúrguer, queijo prato e o principal desse lanche, que é o molho barbecue e um pão molenguinha aqui embaixo. Vamos dar uma mordida, vamos ver o sabor dele, para depois comparar com o do Burger King. Nossa. Mano, que combinação, juro. Para esse lanche do Mac, mano, eu dei a nota 8, porque a combinação ficou muito top. Vamos ver agora o do Burger King. Bom, de apresentação, claramente está bem melhor que o do McDonald's, acho que uma nota 6 é justo, né? Nota 6. Vamos ver o que tem lá dentro agora, ó. Abri aqui pãozinho, tem um molho, que eu não imagino do que seja, um bacon, que parece que está muito bom, cheddar pra caramba. Tem cheddar na outra carne também, mais bacon, caraca, velho. E aqui tem um pãozinho molenga e nada na carne. Vamos ver agora o sabor, acho que isso aqui já venceu, hein? Vamos ver. Mano, muito bacon. Bom, pelo sabor eu vou de Burger King, mas e você? Prefere Burger King ou McDonald's?